Seus mando não são flex, copiam, repita o que eu faço Tu tem salido no nome, escolacho, essa merda não tem respeito Nesse caralho, imoral, manda um papo reto com o conceito Deixa o tário, pode ser o preconceito Sua opinião não importa pra mim Sua vadinha é guerre, dando pra mim Gucci misturado com Nike, arma só VT Melhor que tua rima e nem isso tu tem Esqueci que tu posta, não sou de conde Sua elegança não importa pro seu mundo, underground Se paga de gringo, falando inglês Sendo que você não sabe nem português Olha as merda que tu fala, parece uma cadela Vira lata e o mando cala a boca e ela cala Parece a tua namorada, esqueci que você é em céu E não recebe uma mamada Filha da puta, quem te cria, vagabundo sem pedo Tu se ofendeu, problema é seu verdade, dói Mas ela é absoluta, vou ganhar de grana com sua derrota Olha como sua namorada é porca Eu cansei na cara dela, ela pediu mais Só dança e a gravidez dela, pediu o pé Nunca mais fui atrás